Fala pessoal, vou fazer mais uma missãozinha aqui do modo história, vamos ver qual é a próxima missão Ataque a terra natal, ataque os fortes dos cacuãs em busca de seu irmão Vamos lá então Já parou Já parou uns caras chatos aqui para me incomodar né Vamos lá chegar no caminhão, de novo a missãozinha de provavelmente levar Atrás da gente, na picada Aí homem da fronteira, usa o acelerador Ok, é você que está sem airbag Mostrei os caras aqui né, mostrando os carrinhos, explosão para todo lado, explosão colorida tipo fogs de artifício mesmo Eita, dois carros indo em frente, que beleza Haha, faz um trabalho assim, e vamos mandar na cidade Mano, pare de vir carro agora também Mais uma explosão Outra Mais caro, vamos lá Essa atualização que eu peguei dessa mira aqui foi a melhor até agora Para o tempo E restabelece com a certa cabeça dos caras Dá para destruir todo mundo de boa, ela carrega rapidinho Pronto Pronto Ok, a Jenny acha que prenderam as pessoas em contêineres nas docas Só precisamos começar a abrir as portas até encontrar o preço Fala para o seu pessoal ficar atrás, eu não quero ninguém bloqueando a minha mulher Vamos lá então, vamos ver o que nós temos aqui Chega aqui nos containers Tem um pessoal Tem que matar esses caras, pelo jeito Cadê o meu irmão? Por que ela parece que o irmão dela foi preso com esses caras? Por isso que ele tinha morrido Fabricas com os containers Salvar a galera Ó, os caras estão aqui Quem são esses caras aí Na pinha Na pinha Na mãozinha Cadê o resto? Esses caras não estão vendo ninguém Ah, estão aqui Vocês estão essas coisas atrás de mim, é? Eles têm que estar em uma dessas caixas Eles prenderam pessoas em vários lugares Ah, sniper não Sniper dói Malano Errei Errei de novo Toma Caramba, bicho Não está vendo esses caras Os caras surgem do além, pô Esses caras estão em vermelho São meus amigos São meus inimigos O que vocês são? Cadê o container que tem que abrir aqui, mano? Ai, sniper não Bomba também não Está pelando Vocês estão apelando, mano Esse caras de sniper Toma Morre, miserável Ah, bomba não Bomba não Não está brincar não Oi, tem um caras de sniper ali em cima Ah, lá em cima Esses caras estão procurando Toma Toma É um jogo de tiro Só que com a mão Você está tirando com a mão A gente vai usar uma arminha Ah, agora achei isso, cara Para me libertar Ok Não está nesse aqui Vamos ver aqui É claro que não está, né Ixi Está forrada de cara aqui agora que me sai Eita, agora ferrou É, se eu não for morto aqui, né Porque agora choveu de cara Vamos lá Vamos lá, guys Vamos pegar essas paradinhas aqui que vai rápido Passar por esses tunelzinhos Delicar na parede Vamos lá Velocidade da luz Só que não É tipo flash Tipo flash A menina aqui é o flash, mano Eita, que doideira Vamos passar aqui pelas bagacinhas Ganhando velocidade É o Brent Eu me senti bem Eu estava indo para casa Estar com ele Me ajudava a pensar direito Nada de ataques de pânico Tendo que me esconder em lembranças Para me acalmar Ele era meu porto cegu Mal podia esperar para ver ele Estamos chegando aqui na área Vamos lá Está aqui embaixo Brent Mano Ai, cara Vem aqui Oi, Brent Sem poderes Sinto muito, querida Mas preciso que comece a trabalhar Pelo menos até eu me instalar bem na cidade Aí prometo que o terá de volta Fetch, não Não faz isso Só mais alguns trabalhos Fetch Não, não, não Eu estava cuidando de novo Precisava achar uma memória Mesmo que uma ruim Só para me concentrar Para me segurar Não ter onde morar É como se tornar uma barata humana Os olhares de ódio nunca param Então nos drogamos pela primeira vez E, nossa Ser uma barata não era tão ruim assim Para continuar usando Faremos qualquer coisa Brent viu no que isso ia dar Ele escondeu as minhas paradas E tentou me fazer largar o vício Mas eu estava muito envolvida Porque era Muito bom Eu não conseguia parar Não dava Precisava de controle Quando o Shane pegou o Brent Eu pirei Parece que seu corpo resistiu Desenvolvendo um novo poder Para ajudar você É Foi isso Quer ver? Chega aqui Pertinho de mim Com um bando de caras Então agora voltou aqui Para Para o modo Onde estava naquele momento Vamos usar o L1 Ah, o L1 é aquele que Impulsiona os caras A bolha Estava escondendo o jogo De mim Senhor Talvez Coloque eles aí de novo Que eu vou mostrar o show De verdade Completa com a paralisia Tá O que eu tenho que fazer Ixi O gulinho não tem Os poderes aqui Perdeu os poderes Ah Atirando o cara Pronto Ah, isso tinha que fazer Impressionante Por que não me mostrou isso antes? Talvez porque não me deu alguma coisa Que vale a pena usar Deixa eu lutar com uns dos seus delpés Aí você vai ver Cuidado com o que deseja Siga as linhas amarelas Mantenha-se no meio do corredor Não tem saída Estão todas trancadas Aqui Deixarei você atacar Hologramas de meus homens Mas com uma condição Não esconda mais Seus poderes de mim Feito Passei anos fugindo desses caras Enfrentar eles é mais divertido Por que inspira tanta raiva? Por que gosta tanto disso? Ai Tá chocou Ai Essa bomba doeu Mano Cara de bazuca Agora Tá de sacanagem Né Trabalhando um tiro de raio laser Só Que você criasse sua própria realidade Ai mano Agora deu uma metranca Uma metranca aqui Pra ajudar Ó a vida Das minhas agora Virou das minhas Mais uma metralhadora Onde tá essa metralhadora? Aqui em cima Outra Fala Mais uma ferramenta Pode usá-la A seu favor Coleia Eu não sou sua arma Você fica falando Sobre a minha raiva Tentando entrar na minha cabeça Deixa eu lutar A maioria dos agentes Do D.O.P. Já foi como você Condutores Precisando da minha ajuda Para focar as habilidades Mas para entrar Eles precisavam sobreviver Sobreviva a 10 ondas Então tem que fazer isso Agora Monta esses miseráveis Ah lá em cima Que beleza Toma Próxima onda Já foi Próxima Próxima Cadê os caras Toma lá embaixo Vai Eita Essa bazuca É complicado Prontinho Tá me acertando Tá me acertando Tá me acertando Tem mais Ah tá aqui Maldito Mostra que está viva Senhorita Walker Ou estará morta Deixa a bazuca Cuidar desses bichos Ai Explodiram minha bazuca Mano Caramba Pronto Pronto Atrás Esse cara da bazuca Que ele é doido Tem mais um lá embaixo Pronto Você está vendo Você é Uma arma Quando recolhemos você Eu reprimi a mídia Apaguei você De todos os registros Por quê? Porque eu vi algo em você Algo de valor Isso eu estou aqui Pelos meus poderes Fazem eu me sentir Normal de novo Não Você está aqui Pelo que você fez Você quer liberar a raiva? Então a canalize Lute Não acabou Esse troço Ai Acertei o cara Desgraçado Acho que você Precisa De mais Desafios Mais Está doida Cadê os caras Embaixo Aqui Está brinquedo Cadê o resto? Ué Não estou achando outro Maluco Ah Está ali Calma O ataque lá Aquela é pesada Toma Miserável Toma Deixa eu pegar aquela Bazuca lá para mim Esse canhão Quer dizer Que esse é o meu tranco Me ajuda Despacha os caras Tem que preguer Se matar os caras Eita Aqui tem que ir Embaixo tirando Está com violência Esse negócio Eita Que esse bagulhinho Estou vendo Eita Um grandão Está se escondendo Seu corvarde Toma A bifa na orelha Ah Consegui Finalizei Se você desbloqueou A missão Desprovenção da arena Beta Tem mais isso Aqui não é para fazer No jogo Bom Esse aqui deve ser Cada arena Oferece novos desafios Para obter pontos E habilidades Pressione para exibir O placar Deleaders O placar de leaders Mundial Bom Nossa Não tem fim Isso Muito bem Senhor Idoogu Continue me impressionando E lhe darei uns trabalhos Sente-se Estava falando Sobre como O Shane Traiu você Com os aculons Fora do caminho O Shane Volta a atenção Para o chefe de polícia Esperando estrofie ele Para fechar um acordo Se eu ajudar Obedecendo a tudo Que me mandarem Ele prometeu Sutar o Brett Eu sabia que era mentira E com mais deu peso Aparecendo a toda hora Eu precisava De um plano B Porra o Shane Me traiu Aquele maldito Malditinho Pensei que o cara Era parceiro Era nada Moleque Vete Você tem um problema Eu tenho um problema O Deupê Está procurando Os meus homens Em tudo que é lugar Se as coisas Continuarem assim Não vai sobrar ninguém Talvez não fique ninguém Para cuidar do seu irmão Entendeu? Para manter ele seguro Sabe Eu ficaria feliz Ensinando eles A evitar serem pegos Pelo Deupê Não fica descontando em mim Agora esses caras Estão atrás de mim Por sua causa E da sua porcaria de lasers Cara Fica frio Eu faço Destruir aquele lugar Vai tirar os caras Do Deupê Das ruas Vai me facilitar as coisas Certo Só não esquece Do meu pessoal Com certeza Chefe Vai Então agora O cara me traiu Beleza Eu pensei que ele era Irmão do cara Lá do 1 Do Infamous Second Son Quer dizer que do 1 O que? Bom Vamos lá então Vamos fazer a próxima missão Se gostou desse vídeo Deixe seu like aí E se inscreva no canal Até o próximo E se inscreva no canal E se inscreva no canal Obrigado.